Não deixa de fazer seguro para sua moto, link com desconto na descrição e também o contato do melhor corretor do Brasil, nosso caro amigo Guto. Fala galera, a loja de motos multimarcas Miguel Motoflex é mais uma parceria fechada com o canal Juninho03, é ele que oferece a moto do vídeo a seguir. Então se você tem interesse em comprar essa moto do vídeo ou alguma outra moto da loja, pois lá tem uma grande variedade, entre em contato através do número 1732230200 ou através do WhatsApp 17991814234, Miguel Motoflex, tamo junto. Fala aí galera, como é que vocês estão, tudo tranquilos? Aqui quem fala é Juninho03, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, é uma grande honra, uma grande satisfação ter vocês por aqui. Hoje é dia de fazer aquele teste na CB1000R Barracuda, essa linda moto que vocês estão vendo aí, agradecer aí ao pessoal do Miguel Motoflex por ter feito o convite para eu estar fazendo o teste nessa nave, ela está sendo vendida lá, tá galera? Telefone da loja, contato, vai passar tudo aí no começo, o endereço também. Ela é do ano 2015, eu estou mostrando aqui para vocês alguns detalhes, antes de montar na moto e fazer o teste. Moto é linda galera. Essa balança manobraço dela aqui é um show à parte, chama muita atenção, diferenciada. Mostrando aqui alguns detalhes da carenagem para vocês verem. E olha só, disco duplo, o freio é da Nissin, marca muito boa, suspensão invertida. Acho que se essa suspensão fosse na cor dourada seria mais bonito ainda, né? Mas não está feito desse jeito não. Mostrando aqui detalhes para vocês. Linda moto, né galera? Esse grafismo aqui, na minha humilde opinião, é o melhor grafismo que a Honda já fez nessa moto. Essa CB1000R em si, ela é a mais bonita, na minha humilde opinião. Merecia ter um conjuntinho em LED. Vou mostrar a lanterna e farol ligado para vocês verem. A lanterna aqui. A seta parece uma cabeça de formiga atômica, mas era, nesse ano aqui é muito normal. As setas serem gigantes assim. Acho que se fosse uma setinha de LED, ia ficar mais bonito. Mas de repente o próximo dono dela pode colocar uma seta em LED. Ou pode deixar do jeito que está também, né galera? Isso aqui é só um detalhe. Só lembrando que ela está com as manetes esportivas e a manopla também. Certo? Eu vou mostrar o painel agora para vocês, se eu só pegar um detalhe aqui do tanque. Olha só. Show esse grafismo, né? Esses detalhes que ela tem. Olha aí, rapaziada. Muito legal essa mescla de cores, né? Eu vou colocar a moto na sombra, para eu poder filmar melhor o painel para vocês. Senão só atrapalha muito. Bom galera, não dá para fazer muito milagre aqui, questão de painel iluminado. A determinação desse painel aqui, ele não ajuda muito. Mas dá para mostrar o que tem aqui, né? Você vê ali em cima o conta giro digital. E você tem aqui o odômetro. Você consegue mudar para a trip. O trip 1, né? Ou trip A. Trip B. E volta para o odômetro. Tem o relógio ali também. Indicador de combustível logo ali ao lado do relógio. Certo? São essas informações que você vai contar no painel. E as luzes indicativas que aparecem ali, ó. Logo abaixo do conta giro. Certo? E agora vamos fazer aquele teste. Ah, antes deixa eu mostrar aqui o ronco da moto para vocês, né? Escuta o ronco, galera. Encorpadão, né? Está com o escapamento original. E, galera, eu não gosto de ficar cortando giro com moto, tá? Então, espero que vocês entendam isso. Quem acompanha o canal aí sabe que eu não corto giro nem com as minhas motos e nem com a moto dos outros, né? Então, vamos lá para a parte mais interessante do vídeo, que é fazer o teste e ver o que essa CB1000R tem para oferecer. Bora lá! Então, é isso aí, galera. Estamos aqui na parte mais interessante do vídeo, que é fazer aquele teste na máquina e ver o que ela tem para oferecer para nós. A primeira coisa que você percebe ao montar numa moto como essa é a sensibilidade do acelerador. Como que ela responde rápido. Muito sensível ao toque. Ela praticamente desliza na medida que você vai acelerando logo embaixo. A resposta dela é muito boa, muito agradável. E o legal é que é assim, galera, é uma moto de fácil adaptação. Pessoal que está saindo aí de Hornet, XJ6, Z750, Z800. Motos do tipo, né? Da Bandit. E quer migrar aqui para uma CB1000R. O pulo não é tão grande. É uma moto que você se adapta facilmente. Para se acostumar, é tranquilo. A ciclística dela, a versatilidade no trânsito. A leveza que ela tem na distribuição de peso dela. Quando eu falo isso, eu quero dizer que se você olhar na ficha técnica, você vai ver que ela tem um peso considerável. Mas é muito bem distribuído. Então, você não percebe tanto aí, principalmente ao pilotar a moto. Na hora que ela está em movimento, fica bem mais tranquilo. E galera, deixa eu só lembrar uma coisa a vocês aqui importante. Se você gostar do vídeo, deixa seu like. Se você não gostar, pode deixar seu dislike, não tem problema. Se você gosta de motos, está no lugar certo. Se inscreve aí no canal, dá essa força. Beleza? E agora vamos continuar aqui com o conteúdo. Eu falei para vocês, ó. A moto é realmente muito forte. A medida que você acelera, ela vai que vai, cara. E o gostoso é esse. A moto tem uma excelente estabilidade. Estou acelerando aqui. Você vê que ela passa toda a confiança. Que moto muito bem acertada, cara. O freio motor é interessantíssimo. Porque você vai tirando a mão, sem a necessidade de estar freando. Ela não dá aquele susto, aquele tranco. Na hora que você reduz, utilizando o freio motor. Ela não tem um impacto no tronco assim gigantesco. Ela vai reduzindo gradativamente. De maneira que não assusta o piloto. Eu nem usei o freio aqui para reduzir. Você viu como ela veio recuando na velocidade. De uma forma progressiva, bem tranquila. Ela é uma moto até que confortável. Por se tratar de uma naked, né? E tem uma postura de pilotagem. Você fica levemente com a coluna voltada para frente. Tem um leve toque assim. De projeção no tronco para frente. Não é muito. Ou seja. Não vou sentir formigamento nas mãos tão cedo. Porque eu consigo relaxar um pouco aqui. O punho. E você consegue melhorar ainda mais. Na questão aí do posicionamento. Do punho na manopla. Se você. Pressionar as pernas contra o tanque. Se o tanque fosse um pouquinho mais largo. Ajudaria aqui. No posicionamento das pernas. Eu senti aqui que ele poderia. Ter um encaixe melhor. Questão de altura galera. Eu tenho 1,80. Sobra a perna aqui para manobrar a moto. Pessoas aí com uma estatura menor do que a minha. Acredito que vai ser tranquilo também. Pessoal aí de 1,65. 1,70. Eu acho que não vai ter dificuldade com essa moto. Ela não é alta. A suspensão é algo que me chama muita atenção também. Porque ela consegue absorver bem as irregularidades do asfalto. Tanto na rodovia quanto na cidade. Na hora que você passa. Numa lombada ou numa valeta. Eu não senti que o impacto dela é seco. Ela está passando de boa. Você vê que essa pista aqui não está com o asfalto perfeito. E ela está se comportando muito bem. Nessa questão. Vamos dar uma freada aqui para ver como é que está respondendo o freio. O freio dela eu consigo perceber que é o seguinte. Você tem aí um tipo de freio que ele também não é seco. Ele é bastante linear. A frenagem não é aquela resposta que você aciona e já sente o impacto. Não. Ela vai freando progressivamente também. Lentamente. Então. Se você precisar de fazer uma frenagem de emergência. Tem que acionar forte. Porque ele é bem. É bem suave. O tipo de frenagem dela. E sobra motor. Viu galera. É o tipo de moto aí para acelerar. É que a pista não está boa para isso. Além de dar um movimento considerável aqui. Tem a questão de que a pista está bem zoadinha. Então não dá para eu fazer muita coisa. Mas é uma moto muito forte, cara. E prazerosa de pilotar. Eu não lembro se é ali embaixo que tem um radar. Vou maneirar aqui. Ela está sendo vendida lá na loja do Miguel Motoflex. Por R$ 56.900. Está barato? Não. Não. Mas nenhuma moto hoje em dia. Principalmente dessa categoria aqui. Está barato. Está tudo muito caro. E não dá. Não tem milagre na hora de comprar a moto, galera. Principalmente quatro cilindros aí. Subiu muito o preço. Incrível, né? Até moto usada. Moto nova aí. Estão acompanhando. Essa inflação do mercado. Hoje uma CB1000 dessa. Está custando mais cara de quando ela era zero na época. Que ainda estava em linha. Ela é do ano 2015. Você vê que loucura. E uma coisa legal que tem nessa moto. Ela. Mesmo de sexta marcha. Você vê que ela entrega a potência muito bem. Tanto em baixa como em alta. Marcha por marcha dela. É muito boa de resposta. Você não tem necessidade de ficar reduzindo tanto. Para conseguir um pouco mais de potência. E olha como você pode explorar bem. Aqui o freio motor. Dessa moto. Ajuda muito. Achei a direção dela bem firme. Claro que é sempre bom você colocar um amortecedor de direção. Principalmente para quem gosta de andar forte. Mas a direção dela por si só ajuda muito. Pela firmeza e estabilidade que ela tem. Mesmo acelerando forte. Se comportou muito bem. Me senti seguro ali. Com ela andando mais rápido. Lógico que nem cheguei perto do top speed dela. Mas já deu para perceber do que a moto é feita. E você percebe que o escape original ele é muito silencioso né cara. Quando você está aí acima de 120 km por hora. Você quase não escuta o som do escapamento. Radarzinho bem gostoso ali. Se bem que eu acho que aquele radar ali ele pega de frente né. Mas. Não é bom abusar. Aí galera. Deu para ter uma noçãozinha da potência da moto né. Então é isso galera. Excelente moto. Excelente. Ciclística. Muito. Boa de pilotar. Chama muita atenção para onde passa viu galera. Até eu chegar aqui na rodovia. Galera só ficava olhando dentro da cidade. O pessoal admira muito. Essa moto aqui. Ela chama atenção mesmo né. Tanto pelo grafismo. Quanto pelo design. Ela é bem chamativa. E eu vou ficando por aqui galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se de repente esqueci. De expor alguma informação. Vocês me perdoam. Parte de ficha técnica. Passa tudo aí embaixo. Bonitinho para vocês. Certo. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto. E vamos que vamos. Tchau. Tchau.